O desporto automóvel é fértil em histórias de paixão e um dos exemplos é dado por Domingos Fernandes. Aos 65 anos conduz um autobianque Abarth A112 no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com o espírito jovem de quem encontra no automobilismo um escape para a atividade profissional. Esqueço-me de tudo, menos da família, porque gosto disto. Se me perguntarem o tempo que eu fiz no ano passado, há dois anos, eu não sei, não me preocupa, é coisas que não me preocupam, porque esses papéis que eu poderia eventualmente guardar, também estão na net. Se um dia quisesse ir buscar, ia buscar. Mas para não vir com a ideia, eu tenho que bater o tempo do ano passado, ou assim, e estragar o carro, não. Prefiro fazer pelo gosto, pelo prazer. Pelo gosto e prazer, mas também pelo ambiente que encontra junto da equipa. Esta equipa com quem eu estou, somos quase como uma família, não nos pertencemos, é pura amizade, mas estamos-nos todos muito bem. Eu tenho-nos de sábado, se eu não for a Guimarães, a minha mulher pergunta, então hoje não vais a Guimarães? Porque gosto de estar com eles. Um carro com uma história curiosa que ajuda a manter a paixão. Encontrei este, numa altura, numa sucata na régua, fui buscá-lo, cinco minutos antes de ser preçado por uma empresa espanhola, e ele o veio e foi recuperado, como disse, durante dois anos, à noite, por um chapeiro amigo, devagar, devagarinho, foi fazendo peças, que depois viemos a descobrir que não era preciso fazer, porque havia feitas, mas pronto, ele queria ser feito à maneira dele e fez, e está feito, e nunca tive problemas com nada. E na rampa Porca de Mursa, o Auto Bianchi voltou a estar em forma, tal como Domingos Fernandes, que concluiu todas as subidas de prova sem problemas.